Muito bem pessoal, então vejo que a gente implementou, sabe como funciona, mas agora eu estava olhando aqui o seguinte, no olhar do usuário, ele baixou aqui o aplicativo, vamos fechar para vocês verem, o cara baixou o aplicativo, foi lá, o cara baixou o aplicativo, baixou aqui o aplicativo, mas ele foi aqui, ah, eu quero cancelar aqui, o cara cancelou, então, dali a pouco, o cara foi ler como funciona, o cara veio aqui como funciona, ok, entendeu, beleza, mas tá, tudo bem, então eu vou me cadastrar, e o cara olha para a tela, cadê, como é que eu faço para me cadastrar? É claro que o usuário aí, forçador, ele clica, ele vai tentar achar, ele vai clicar, até que ele clica aqui e ele consegue se cadastrar, mas vejo que seria importante ter uma informaçãozinha, clica aqui para se registrar, né, vejo que nós até implementamos esse cara aqui, ó, no on-show, né, se tiver vazio, a gente implementou no listbox item 2, porém, no listbox item 2, agora que a gente está nos testes, a gente consegue verificar mais, né, então, ele está recebendo o nome, como o nome está vazio, ele acaba deixando ele vazio, então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer com que o listbox item 1 é que receba essa informação, então, o item 1 é que receba essa informação, tá ok? Então, clique aqui para, tipo, se registrar, por exemplo, né, para, ah, deixa eu seguir para novo usuário, ou se registrar, enfim, então, esse cara aqui, que é o item 1, é que no evento, aqui, ó, a gente vai fazer que no 1 clique, ele receba o mesmo do listbox item 2, no 1 clique do listbox item 2, aqui, ó, que é esse cara aqui, ou seja, ele vai executar exatamente isso aqui, dizendo que se for vazio, né, vai ser novo. Esse cara aqui, na verdade, nós podemos até eliminar, tá, porque ele não vai, ele não vai, mas não vai nunca existir essa situação aqui, tá ok? Ok, tudo bem, vamos rodar esse app aqui, e já vamos ver como que ele vai funcionar. Pronto, já, beleza, ó, já apareceu até o, até lá em cima, lá já apareceu a notificação, né, aqui, beleza, tudo bem, vamos cancelar aqui, opa, clica aqui para novo usuário, então, o cara sabe que ele vai ter que clicar ali, então, o cara vai clicar ali, vai, vai aparecer isso aqui, certo? O que que, ah, só que daí o que que vai acontecer aqui? Vamos agora, tudo bem, o cara vai digitar um novo usuário, né, Neri, certo, e vamos botar então aqui agora o quem, o, videoaula neri.com, e o que que vai acontecer? Vai aparecer, né, vai aparecer aqui, então, o, apareceu aquele cara lá em cima, né, então, o que que nós temos que fazer? Depois que a gente cadastrou, esse listbox item 1 vai ter que aparecer simplesmente o usuário, então, aonde é que vai aparecer esse cara aqui? Onde é que tá aqui? Onde é que nós inserimos ele? Foi aqui, certo? Então, o que que vai acontecer aqui, pessoal? Depois que você fez isso aqui, né, nós temos que mudar, então, aquele camarada ali, principalmente aqui na, na, na inserção, né, então, o que que vamos fazer? Aquele listbox item 1, certo, ponto text, simplesmente vai receber quem? Vai receber aqui o usuário, né, usuário, podemos até botar aqui um, dois pontos, talvez, né, enfim, aí tu vai ver como, o que que você quer fazer, tá ok? Beleza, então, já vamos rodar esse cara aqui de novo, certo? E, inclusive, pessoal, claro que, por exemplo, vamos fechar aqui o aplicativo, ó, veja que, veja que eu fechei, fechei o aplicativo, e você, você abrir ele aqui novamente, ele já vai ter esse cadastro, certo? Por isso que, a segunda vez que tu abre, já não vai mais aparecer aquele clique aqui, por quê? Porque, como eu já tenho o registro, porque ele só bota aquele clique aqui para novo usuário, se ele tá vazio, tá certo? Mas, pra evitar isso aqui, então, né, fica, fica chato, né, se digitar, e continuar aparecendo aquele clique aqui no novo usuário, se o cara tem que abrir o aplicativo, pra só, então, aparecer, né, então, fica realmente uma coisa muito estranha, então, assim, a gente já deixa ele o máximo aí, arredondinho possível. Veja que são tudo detalhezinhos que vão aparecendo aí, e que faz parte, né, pessoal, é isso aí mesmo. Beleza, já instalou aqui, então, vamos lá, vamos cancelar, tá? Então, eu cancelei aqui, né, então, aparece o clique aqui para novo usuário. Agora, vamos digitar alguma coisa, tá? Só um A aqui, só para teste mesmo. Botei um A aqui, e, opa, já não aparece mais aquilo lá, tá certo? Então, tudo bem, já é uma coisa natural hoje em dia, o pessoal sabe que, ah, o cara quer visualizar, o cara quer visualizar alguma coisa do nome, né, ou alterar, o cara sabe que é só clicar em cima, ele já abre para ser editado, né, pessoal? Claro, tu também pode, se quiser, vir aqui, dar uma personalizada, né, nesses caras aqui, para ficar melhor também, mas tudo isso vai, vai como você achar que fique melhor, tá ok? Beleza, com isso, demos mais uma pequena evoluidinha aí, na nossa aplicação. Um grande abraço, até mais e tchau!